E vão transmitir o jogo ao lado do glorioso Almeida. Meu caro Silvio, aqui da cabina a gente deseja um jogo de muita paz, alegria e muito futebol. Estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Natale. Olha, a defesa até que tá legal. Mas no meio, o campo é que mesmo. Desse jeito, não vai chegar nunca na cozinha do adversário. Olha aqui, Osvaldo. Vem bolasso. Chegou e cortou. Que catiroria no passe. Abre o jogo. O policial tava ali muito bem posicionado pra evitar o ataque. Subindo o pano. Pergimento marcado. Um pouquinho antes. Acabou estragando a bela jogada que tava sendo feita. Suba. Chegando do mundo de bola. Espeta, 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 espeta. A Silva. Que joguinho, xoxo até agora, hein? Lindo, parce. Olha o lança. Agora você tá impedindo, neném. Para com isso, hein? Olha que boa. A bola jogada lá pra frente com açúcar. Ela foi para o... Xuxaeta. A Luiz marcou. Golaço. Que caprichada, hein, moleque? Parabéns. Que belo gol. O apito do árbitro nem esfriou. E já temos o primeiro gol do jogo. Ih, só deixar o cara ir até o gol. Faz a falta, faz a falta. Globou a bola. Fernando. Opa, que bela bola pelo óculos, hein, Maran? Peluca. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o quê com ela, professor? Levar pra casa? Meteu o bico nela, moleque. Olha que bela bola enfiada aí. Merdinho, merdinho. E direitinho, direitinho. Xuxaeta. Abriu de fuego. Meteu o pé do acelerador, abriu lá. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Opa. Quem vai pegar essa criança aí? Di Natalho. Opa, apareceu o xingão, mas saiu o açamento. O impedimento salvou o perigo. O impedimento salvou o perigo. O impedimento salvou o perigo. Javi Fuego levantou a Moringa e abriu lá na direita. Esse aí chama ela de você, hein? Que moleza, hein? Com esse cruzamento mal feito até eu. Celaine. Fiz falta assim. Isso, professor. O frego amarelo na cara dele que ele merece. Meteu pelo alto só para confundir a zaga, hein? Astori. Javi Fuego. Abriu o pulpo na direita. Esse cara é grosso mesmo. Ele não solta a bola de jeito nenhum. Foi, 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 foi dele. Agora a vantagem subiu para dois gols. Olha aí, tá vendo? Deram um presente para o cidadão e ele agradeceu. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Estamos agora com dois a zero no placar. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Perrã. Faz um longo lançamento. Mas ele tentou mandar lá para frente. Tentou uma enfiada de bola ali, mas ela acabou parando no Perrã. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Bonito, malandro. Bonito. Joga pelo alto agora. Belíssima bola pelo alto. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Silva. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Desse jeito a defesa agradece. Obrigado. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Deixa eu sair, tá? Fez duas assistências até agora. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Onda! Chega para o Líndia! Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Banda ela para onde ela for. Maravilha de lançamento, hein, Manon? Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola não podia passar e não passou. Silva. Silva. Fernando. Torino. Está sofrendo para ficar com a bola no pé, hein? Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu amigo. Tim Natale. Meteu o bico nela lá para frente. Silva. Foi dali mesmo. Lá para a zona do Agrião. Olha como a bola chegou redondinha. Sensacional o passe. Vai na samba. Vai na samba. Vai na samba. Se ela não esticasse a bota para interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Que bola metida na ponta, hein? Chutou nela, malandro. Mete o bico. Enfie o charuto nela. É feio. É. É feio, mas está valendo. Bola com o Oswaldo. Chutou. Chutou. Recebe. Quando recebe, levanta a cabeça, professor. De Marcos. Roubou a bola. Javi. Fuego. Aduriz. Mandou a bola para o lado direito. Gostei. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Gostei. Pastore. Celaine. De Luca. Olha só o lançamento do menino. Di Natale. Pastore. Que isso, mané. Que visão de jogo, hein? Silva. De Luca. Um passe rasteirinho. Beleza. Garay. Fez o passe por entre os zagueiros. Ha, 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 ha. Já pensou? Veja só. Se o cidadão fura essa bola. De Marcos. Abre ele mais de Deus, meu filho. Abre, neném. Abre isso aí. Vão. Ele mais de Deus. Pe�심. Para mim. hoodlulmo Furinhos. Vai! Lovel. Para mim. Vão. Istão Garcia! O atacar, Flore. Reis. Boa noite. Boa noite. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Bodonski. Olha só o lançamento do Mineiro. Eles estão tomando junto à minha defesa e no ataque. Marco Verratti. Maravilha esse monte de paz. Marco Verratti está voando pela direita. É o passarinho. Vamos lá. O Casterinho. Beleza. Caralho. Ele não tentou encontrar alguém lá na frente. E o Senna 1 até achando esse passe aí compilho demais, hein? Vai mandar o sapato. Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil. Fez o passe por entre os zagueiros. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha ela lá. Vai indo pro meio da cozinha. Marco Verratti. Foi bem. Foi bem. Foi bem ali o municão pra fazer o corte. Olha lá pra frente, cidadão. Aí não. Olha lá.